Calma, calma, calma rapazes, antes de começar o vídeo, mano, eu tenho um recado super importante pra você Que tá afim aí de comprar um PC ou dar um upgrade super top na sua máquina, mano Eu te recomendo a Cia PC Informatic, que é a nova parceira aqui do canal Além disso, ela tá com vários descontos super incríveis pra vocês Tem placa de vídeo, tem webcam, tem monitor, tem kit MD, tem kit Intel, tem tudo, cara Tudo que você precisar, você encontra na Cia PC Cia PC, a nova parceira aqui do canal, todos os links estão na descrição desse vídeo É nóis, e agora, fiquem com o vídeo que tá top, valeu! Salve, salve rapaziadinha, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian, mano E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada É o seguinte, mano, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo totalmente diferente pra vocês, rapaziada Antes de começar esse vídeo, mano, eu quero dizer pra todos vocês que vão assistir esse vídeo aqui, mano Que eu não tenho nada contra, não tenho nada a favor, mas eu só tô dizendo Eu só fiz esse vídeo mais pra uma zoeira mesmo, rapaziada É o seguinte, mano, pra quem não sabe, eu sou criador de mods pro GTA V Eu faço moto, carro, faço, cara, várias coisas Então assim, rapaziada Eu fiz uma moto exclusivamente hoje Porque, cara... Eu quero brincar com a situação Eu quero brincar, eu quero fazer um videozinho que ninguém fez ainda Tá ligado? Então assim, rapaziada Pra quem não sabe, o Bolsonaro se elegeu pra presidente do Brasil Entendeu? Muitos que vão falar aí Nossa, você é do... Eu só sei o que, se você é PT Se você é do partido do Bolsonaro, que eu não sei qual que é Só sei do PT, porque é mais falado, né? Mas, se você é do PT Ou se você não é do PT Se você gosta, não é Você tem que respeitar de qualquer forma, mano Então, vamos lá pra esse vídeo Bora embarcar no bagulho, mano E é o seguinte, cara Você que tá chegando agora Se inscreve aqui embaixo Desce a tela, mano E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, mano E se você quiser comprar um PC Bala, mano Passa na CiaPC E coloca o cupom Hashtag VimPeloRian, firmeza? Bora estourar o Instagram deles E o WhatsApp dele, mano Bora estourar Explode o WhatsApp dele, mano Vamos lá Pedir pecinhas da hora Vamos comprar umas peças legais pra ele aí Porque eu sou cliente deles há algum tempo E eu falo pra vocês E eu, mano É top as peças deles, mano Então, bora pro vídeo Sem mais enrolação, mano Eu só quero pedir Pra que ninguém me flode nos comentários Me xingando Nossa, você é não sei o que Rapaziada Foi mais uma brincadeira esse vídeo Então, bora lá, mano Rapaziada Eu peguei essa MT-09, mano Coloquei vários adesivos do Bolsonaro Vários, vários, vários mesmo, mano Coloquei no tanque Coloquei na frente, mano Coloquei em todo o lugar, mano Ficou bem bacana, mano Ficou muito legal mesmo Bolsonaro dá até grau, mano Vamos colocar aqui o escapamentão Da braba Tem dois Tem dois Tem o extra de retrovisor também Vamos dar um grauzão Com a motinha do Bolsonaro, mano Cê é doido Vai segurando, ladrão MT-09 Só o cano Já fiz vídeo dela Tá aí no canal É só você ir lá MT-09 Do Mike 0-21 Rapaziada Olha lá Olha a cara do Bolsonaro Cara, ficou muito bacana mesmo, mano Então, mano Se você aí é contra Ou é a favor Deixa o seu like, mano Deixa o seu gostei Olha lá o Bolsonaro Bolsonaro no meu tanque, mano Olha lá Olha o bagulho Bolsonaro no meu tanque, ladrão Se liga, mano É isso aí, mano Muito legal mesmo, mano Eu fiz essa moto mais pra brincadeira mesmo, rapaziada Não levem a sério Por favorzinho Não levem a sério Coloquei Bolsonaro É mais pra brincar com a situação mesmo, rapaziada Bolsonaro Bolsonaro novamente, mano Então é isso aí, rapaziada, mano Bora deixar o like Deixar seu gostei, mano Ativa o sininho aí, mano E ó Rapaziada Deixem o like, mano E se inscrevam no canal Bora bater a meta de 15 ou 20 mil Até o final do ano, mano Eu sei que a gente consegue Porque a gente juntos Somos mais fortes, mano Então um forte abraço a você que assistiu esse vídeo Por favor Foi só uma brincadeirinha esse vídeo Não fique bravo comigo Não me xingue Não me flode nos comentários E não se desinscrevam do canal E não deixe o dislike, mano Sempre deixe o like E apoie o canal Porque isso aqui foi uma brincadeira, mano Valeu, rapaziada Todos vocês E bora que bora Bolsonaro presidente 2018 É isso aí Valeu Falou E fui VRAAU Tchau 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 Tchau